Um samba Que tal um samba Puxar um samba, que tal Para espantar o tempo feio Para remediar o estrago Que tal um trago Um desafogo, um devaneio Um samba pra alegrar o dia Pra zerar o jogo Coração pegando fogo e cabeça fria Um samba com categoria, com calma Cair no mar, lavar a alma Tomar um banho de sal grosso Que tal Sair do fundo do poço Andar de boa Ver um batuque lá no cais do Valongo Dançar o jongo lá na pedra do sal Entrar na roda da gamboa Fazer um gol de bicicleta Dar de goleada Deitar na cama da amada E despertar a poeta Achar a rima que completa o estribilho Fazer um filho, que tal Pra ver crescer, criar um filho Num bom lugar, numa cidade legal Um filho com a pele escura Com forma usura Bem brasileiro, que tal Não com dinheiro Mas a cultura Que tal uma beleza pura No fim da borrasca Já depois de criar casca e perder a ternura Depois de muita bola fora da meta De novo com a coluna ereta Que tal Juntar os cacos e ir à luta Manter o rumo e a cadência Esconjurar a ignorância Que tal Desmantelar a força bruta Então que tal puxar um samba Puxar um samba legal Puxar um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata Depois de tanta derrota Depois de tanta demência E uma dor, filha da puta Que tal Puxar um samba Que tal um samba Um samba E assim como se não Legenda Adriana Zanotto